Salve galera, capetas, capetos, lovers and haters, esse é o vlog número um aqui do canal, o Angri está indo para Caruaru, então eu pretendo fazer um vlogzinho de viagem para vocês acompanharem, fica com a gente aí. Como eu te falei, eu tenho uma surpresa para você, você quer receber na câmera? Quero, na câmera. Oh, yeah, yeah, oh, Cycles of Pain, versão Europa da Atomic Fire, chegou lá em casa, está prontinho, evidentemente, que o disco ainda nem foi lançado, né, só ganha 3 de novembro, mas já está pronto, então todo mundo comprou na pré-venda da Europa, esse vídeo já está lá. Yeah, dame, 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 dame. Vou abrir o primeiro, a primeira cópia do Cycles of Pain que eu pego, acabei de receber, eu vou abrir para mostrar para vocês essa versão DigiPack. Ó, aí sim, hein. O bicho pegando, né, tá lindo isso aqui. Tá feliz? Sim, pô. Você precisa de qualquer coisa. Vendendo hoje, amanhã. Cheguei aqui no quarto, um vento, que faz bastante barulho. Olha o barulho que faz essa janela. A entrada do vento aqui é absurda. Aí isso aqui impacta no banheiro. A ventoinha ali fica doida. Vamos lá, o que temos para hoje, muita bagunça. Aqui, ó. Vamos lá. Eu quero estudar. Eu não vou precisar tocar porque faz tempo que eu não treino as músicas. Eu vou usar esse programinha aqui, o One Tune. Tem todas as músicas aqui que a gente costuma tocar, né. Eu escolho a música que eu vou tocar, ele aparece. Tem aqui, ó, os pontos que eu gosto de estudar e lupar, né. Eu lupo ali, ó, esse momento aqui, por exemplo. Deixa eu dar um play. Tipo, nesse pedacinho aqui que eu quero saber o que é exatamente. Boto o ponto A, boto o ponto B. Ah, já deu. Aí o que eu faço? Eu ligo este cara aqui, que é um Asa Air, que é um fone da Boss, tá. Que tem sons de guitarra aqui dentro. E ele já conecta com o iPad via Bluetooth. Isso daqui eu boto na guitarra, daqui a pouco eu vou botar aqui, mostrar pra vocês, nessa guita aqui. E vou estudar. Aqui é um caderno que eu sempre faço as minhas anotações, coisas que... Uau! Que porra é essa, meu filho? Tá doidão, é? Você tá doidão, é? Tá fumando... Fumando coisa? Mas aqui, o caderninho eu vou fazer as minhas anotações. E, olha só, o clima de Recife para abençoar, abençoar o meu gestor do ex e a minha inspiração. Falei, falei e não falei o mais importante. Eu vou mostrar agora o mais importante. A banda está eufórica porque chegou da Alemanha. As primeiras cópias, na verdade chegaram, né? Chegaram as primeiras cópias do Cycles of Pain, que saiu pela Atomic Fire. Vai sair, né? Dia 3 de novembro, mas as cópias estão prontas. Essas que são as da Atomic Fire. Vamos lá. Tá? Olha só que bonito. Você abre. Olha que bonito, né? Essa daqui é uma versão em digipack. Tá aqui, ó. Tem um caderninho ali dentro que eu vou tirar. Caderninho que fica aqui dentro. Uau! Com uma mão só, é difícil, meu filho. Então, aqui tem um caderninho, ó. Ah, meu Deus. Que chuchu. Com esse menino que tá cantando pra caralho. As letras, né? Meu Deus. Não é o pavão misterioso. Totem sagrado. Não vou contar o apelido do Felipe, mas olha só que charme. Ai, menino Bruno. Olha só. Nosso prodígio. Então tá aqui. Que tal demais. Esse CD. Que dia 3 de novembro tá na mão de vocês. Agora eu vou trocar um pouquinho, porque eu tenho um show pra passar. Nesse momento vamos fazer uns vídeos de divulgação para os próximos shows. Aqui nesse maravilhoso fundo azul do restaurante do hotel. Um, eu vou te dar atenção. Tchau. 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 Vamos ao show em Caruaru, começou 11 e meia da noite, terminou lá pela uma da manhã, um pouco antes das duas a gente voltou para cá, para Recife, de vão, e agora são 4h20 mais ou menos na madrugada e eu vou sair às 6h da manhã para o aeroporto para voltar para São Paulo, comecinho da tarde estou chegando em São Paulo, triturado e cansado, porém valeu muito a pena porque o público de Caruaru é sempre muito, muito apaixonado e fazia muito tempo que a gente não vinha, então foi muito legal, muito legal mesmo. Continuem acompanhando. Então eu estou aqui no aeroporto, são mais ou menos 6h30. Na boa, estamos indo para casa, cada um do seu campo. Cada um do seu campo. Te vejo em algumas semanas. Três semanas, estaremos juntos de ovo, dormir novo agora, o bicho pegando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.